Qual a melhor antena FM VHF? A OMNI direcional ou a direcional? A pergunta veio do Diego de Chapecó, que tem problemas de recepção. Ele disse que o relevo favorece os sinais de 80 km, que ele pega muitas emissoras. Então eu vou mostrar na prática por que a antena direcional é melhor que a OMNI. É claro, isso vai depender do seu uso. Se você quer uma antena apenas para receber sinais de FM, escutar emissoras regionais, locais, uma antena OMNI é a melhor solução. Vai pegar de todos os lados. Porém, nós temos um problema aí. Quando abre a propagação, ou até mesmo se existe num raio de 100 km ou mais, duas emissoras ou mais na mesma frequência, você vai ter emissoras misturando. Ou aquela que tiver com o sinal mais forte será vencedora. Mas eu vou mostrar na prática por que a antena IAG é imbatível. É a melhor antena para escutas em FM, para DX. Se você quer fazer uma escuta profissional, abandone antenas que tenham recepção de vários pontos, de vários lados. Por exemplo, uma antena dipolo é outra antena que tem problema. Ela vai sempre receber de mais de uma posição o sinal e você vai ter emissoras misturando. Então agora vamos ver na prática algumas emissoras de Florianópolis. Eu estou mais ou menos uns 40 km em linha reta das torres. E eu vou mostrar para vocês como é possível diminuir muito o ganho dessas emissoras. São emissoras potentes, emissoras com 40, 50 kW que eu consigo tirar a maior parte do sinal. Vou começar pelo sinal da rádio Sara Brasil em 89.1. Não é das emissoras mais potentes, mas dá para ver que o sinal é quase que cortado através da antena IAG. Mas é importante salientar uma coisa. Como eu estou no meio de montanhas, muitas vezes, mesmo que eu gire a antena para outro lado, para tirar daquele sinal que está me incomodando, eu posso receber esse sinal rebatido. Vou dar um exemplo bem claro. Direção norte, Blumenau, da minha posição. A rádio Atlântida FM, 102.7. Quando eu coloco a antena para noroeste, o sinal dela chega mais forte do que apontado para Blumenau, porque está sendo rebatido. Então o que eu vou mostrar aqui são alguns exemplos, mas devido às questões de relevo, eu vou ter também algumas dificuldades. Então eu fiz um ângulo de 90 graus para girar a antena, e o último vídeo que eu vou mostrar para vocês está num ângulo de 180 graus, para terem uma ideia de como a antena direcional é importante para escutas. Vamos começar então com a rádio Sara Brasil, 89.1, que não é uma emissora muito potente, mas é possível notar que eu consigo tirar muito do sinal dela, quase tudo, e abre, dependendo do momento, da propagação, sinal para a Rádio Clube de Blumenau, que opera na mesma frequência. Isso você nunca vai fazer com uma antena Omni, ou até mesmo com uma dipolo. Não tem como você tirar todo esse sinal com uma antena mais simples. Temos que levar em consideração também o tipo de antena que a emissora está utilizando, porque dependendo dos elementos, da posição, da maneira como está irradiando, vai ter esses rebatimentos, alguns sinais vão ser mais fortes que outros, então vocês vão notar que todas as emissoras vai ter alguma diferença de ganho. Agora nós vamos para a Rádio CBN 90.3. A raça é rápida, né? É, a raça é ligeira. O Rodrigo que foi diretor lá da Arena, né? Lá do Curitiba, lá do Curitiba. Curitiba, né? Eu fiz vários shows lá. Ele já tem aí o WhatsApp dele, já está bombando. Já, já. A gente pode ser também o primeiro, não seria o primeiro a ressacar, seria o segundo, mas... Já a CBN, eu não tive, assim, tanta diferença de uma posição para a outra, mas é possível notar que o sinal dela cai bastante. Rádio Cidade, 90.7. Mesma coisa, houve um corte de sinal muito interessante, o que possibilita que outros sinais que estejam em posições diferentes possam chegar. E se o sinal de uma emissora estiver forte, com uma boa propagação, com certeza ele vai superar essa emissora regional ou semilocal. Agora, para encerrar, vou mostrar as duas emissoras que têm o sinal mais forte para mim. Primeiro, a Sara Brasil, 96.9. Quer talquei, confia e descansa. E vamos com o seu pedido sim por aqui, Heraltos do Rei. Vale a pena esperar. Esse é um canal que eu tenho muita dificuldade de receber sinais. Já consegui escutar emissoras por cancelamento. Ou então, quando a emissora saiu do ar para algum problema técnico ou falta de energia. E agora, a mais potente de todas para mim, no ângulo que eu estou. A Rádio Regional FM 106.5. Você conhecer todas as atrações do maior parque multitemático da América Latina. Daqui a pouquinho tem sorteio de passaportes para o Beto Carreiro World. Participe pelo nosso WhatsApp de promoções, o 99182-2320. Coloca lá Beto Carreiro. Depois coloca seu nome completo, bairro e telefone. Pronto. Já está concorrendo aí a passaportes. Essa foi o melhor exemplo de como uma antena direcional é importante para escutas. Ah, mas tem que estar virando antena. Coloque um rotor. Se você não tem dinheiro para investir no rotor, utilize o rotor mão mesmo. Eu uso o rotor mão há 40 anos e nunca tive problema com isso. Até gosto de sair um pouquinho da frente do computador, porque como eu trabalho muito... Bom, vamos fazer uma escuta para o Nau Oeste. Vou lá, giro a antena. Vamos fazer uma escuta para o Sul. Giro a antena. Que é um pouco difícil, mas eu consigo escutar tubarão. Criciúma eu já não consigo escutar. Muito difícil. Sou a rádio som maior de Criciúma que eu consigo receber devido aos bloqueios que eu tenho ali do Costão da Serra. Mas é possível notar que uma antena direcional faz toda a diferença para a escuta. E tem mais uma coisa. O ganho da antena. A IAG vai ter sempre um sinal melhor do que uma dipolo, do que uma OMNI dessas circulares mais comuns. Então a IAG sempre vai ser a melhor escolha para você fazer a escuta no FMDX. E agora, para encerrar, um giro de 180 graus. O sinal vai estar sintonizado na rádio Cidade de Brusque. E eu vou fazer um giro de 180. E durante esse giro, ao lado, em 92.1, tem a rádio Antena 1 de Florianópolis. Percebam que vai entrar ainda o sinal da 92.7, a rádio 92 FM de Timbó. E nos 92.3, onde está a Cidade de Brusque, vai entrar a rádio Massa FM de Rio do Sul. Ah, em 92.5 ainda tem o sinal da rádio Ritz. Alguma coisa Ritz, eu não recordo o nome agora. De Porto Belo. Muito bem, meus amigos, estamos de volta com a Estação 92. Mandando um abraço aqui também para o Marcos, que acabou de mandar mensagem. Fala que, por exemplo, a pique no Rio do Sul. O Calgenó, a Salete também. Pode comemorar! Chava todo mundo! Vem curtir a Massa FM! A partir desta quarta, ao meio-dia, a rádio que conquistou o Brasil, agora está aqui, pertinho de você. Massa FM 92.3! Pode sintonizar! Te esperamos! Massa FM! Vocês viram que, girando 180 graus, o sinal da rádio Antena 1 praticamente cai, desaparece. Em 92.3, entra a rádio Massa FM de Rio do Sul. Em 92.5, é a Mega Hits, a rádio de Porto Belo, que é uma emissora também que tem um sinal muito forte aqui pra mim. Dito isso, está aí, na prática, como é importante ter uma boa antena de FM para fazer o DX, para fazer a rádio de escuta mais profissional. Se você quer apenas escutar rádios regionais, de polo, circular, todas essas antenas servem para fazer escuta, ok? Gostou do vídeo? Curta, siga o canal, compartilhe, porque é importante que esse canal cresça, cresça e cresça, para que eu possa sempre trazer conteúdo de qualidade pra você. Tchau, tchau.